Acabaram de chegar as botas e os pregos, agora só falta chegar a rede que Johnny deve trazer semana que vem. É uma parte das compras que a gente fez lá em Caixa Seca, como não dá pra trazer tudo na moto, vende pouco em pouco. As crianças estão saindo aí com a mochila nova em direção à escola. É segunda-feira e você recebe esse vídeo praticamente ao vivo. Pra quem tá chegando agora, esse é o canal Vida de Campo na Prática, o canal da alegria no campo. O canal de uma família que vive em um dos lugares mais longínquos da América do Sul, em um vale cercado de montanhas. Hoje chegou a Maria e a irmã dela, Andreina, pra nos ajudar aqui no sítio Águas Calientes. É hora de Amora, a Alexia ama Amora. Enquanto tá lá as crianças na escola, a gente tá fazendo uma mini colheita de Amora. E brincando no sítio pra lá e pra cá, arrumando as coisas. E plantei também hoje de manhã, oito ou nove mudas de orégano. A gente tá pegando, deu certo a primeira que a gente fez. Então a gente tá fazendo nas outras também. Teve que aguar tudo hoje, porque já são mais de dois meses de seca absoluta. O céu azul lindo, mas muito pó e seca. Pura seca. A Alexia fica com a gente brincando de balanço ao lado do papai. E a vida brota no campo, as galinhas com seus pintinhos. Já são 25 pintinhos que a gente tá criando. E aí tá a Maria levando os troncos de bananeira pra dar pro cavalo, pra égua e pra vaca também. Arranquei sapai, a nossa agrofloresta tá funcionando cada vez melhor. E a vida de campo na prática está ricamente maravilhosa. E a gente agradece muito a cada um de vocês por estar conosco. Essa é a Andreina, irmã da Maria, que tá nos ajudando na casa. Vem com a gente. Chegou Chucho em casa e ele trouxe as botas da Georgia e minhas. Sofie, prova, porque são igualitas. Sente aí, Georgia, neste banco. Mãe rir com as mesmas botas. E aí, a Ana, que é? Ah, botaram clavo tudo, irmã. Não, vale clavo. Aí, desde a vez. Esse dá pra ver ali. Mas será que isso dá pra toda a parede ali? Quem sabe. Essa, essa. Essa, aja. Ele quer a ver mais grande. Então? Ele quer a ver mais grande. Ele quer a ver mais grande. Se lhe cambien? Sim, segurita. Póngase lá outra e vai cá e vem e a ver. Olha, meu amor, os pego. Aí mesmo na cocina caminhando. Serviu? O que? Serviu ou ficou um pouco floja? Não. Serviu? Bem? Dijo que bem. Aperta no pé dela, meu amor. Alexia, como se chama ela? Ramona. Ramona. Ela é filha de quem? Chucho. E de quem mais? Me, me, me. Ah, ela é sua amiga? Uh-huh. Mire, fale para Ramona, con quem você vai na escola? Ramona. Não, Ramona já saiu. Não. Sim. Sim. Ramona está em quinto. Para este ano, para o outro ano já saiu. Por isso. E que mais? Con quem você vai na escola? Com filha. Ajá, com Sofía. Que mais? Con quem mais você vai na escola? Con o que? Como chama a irmã da Ramona? A pequenita? Com a filha. Romer e... Com a filha. E Xandy. E Alexander? E Xanny. Ajá. E Giselle? E Jay. Julián sí está todavía, sí, porque Julián... Sí, Julián, Sebastián e Georgia também. Marvelis também. Minha amiga. Georgia é sua amiga? Sim. Sua irmã? Diga, sua irmã. É sua irmã. Não. Sim. Tchau, Georgia. Dê-lhe um besito a papai. Tchau. Aqui parece que está aberta a sua bolsa aí, vela. Dê-lhe. Deixa eu ver os dois de bolsa virada. E os dois. E mais gel. Beijo, gel. Os três, um dos lados do outro. Vá aí, cerca de Sebastián e um dos lados. De lado, de lado. Para ver as mochilas. Isso. Isso. Podem ir. Tchau, os amo muito. Se portam bem. Tchau, vamos com Deus. Vá aí, pô. Que diga, tchau, Alexia, Georgia. Diga, tchau, Alexia. Tchau, diga, tchau, Alexia. Que lhe vaya bem, vá aí, pô. Sim, agora vão com o bolso bom. Vão assim, um pouquinho, Sebastião, um pouquinho, gêo, adiante, e assim. Se vai, você vai, adiante e a Georgia sempre nos meia. Sebastião, me repeta esse me cópia, estamos aqui gravando. Eu tá aí quatro. Sim, tá aí quatro. Aí, me cópias, me cópias. Ok, tema, vão com Deus. Vou colocar um pouquinho de pasto a Estrela. Aí, se vai me mandando. E aqui está a Egua, neblina. E o cabalho serrado. Então, vamos lá. Alexia, o que você quer? Olha! Olha! A ver esse penteado! Ai, que linda minha princesa! Olha para cá! Ai, que princesa mais linda! Manda um beijinho! Para lá, para lá! Por lá, mami, por lá! Manda um beijinho! Manda um beijinho! Aqui, ai, miren moras! Estão gostosas? Eu acho que a criançada não se deu conta que tem moras aqui Se não eles já tinham pegado tudo Olha, muitas Pega, meu amor Tem que terminarse uma para comerse outra, Alexia Eu lhe azotei muito a pesar Isso aí que está com roxo são Frambuesinhas boas para pegar Por todos lados Com essas moras não se pode fazer suco, meu amor? Sim Termine essa para poder colocar outra na boca Estão gostosas? Sim Você vai comer aqui? Sim? Já ordei a vaca, já deixei toda a casa limpa Agora vou pinturar umas roupas que untem a beira e deixem suavizantes Porque já era muito tarde e não deu para filmar e aí chegou Chucho Então ficamos fazendo a visita Chucho e Ramona Ramona chama Ramona Ramona chama Ramona Ramona chama Ramona Ramona chama Ramona Está onde nos deu para pinturar a roupa? Chucho chama Jesus Sim Como tem essa boca com roxo Eu acho que as crianças ainda não se dieron conta que tem a morar aqui E se não está carregada Sin ele já tinha pegado tudo Estão boas 12, 12, 12 A gente pega E já come É uma delícia Mãe Onde? Estão por todos lados, Alexia Está nascendo aqui Não sei se deixa aqui por cima Está nascendo Como é que é o nome? Machixe Machixe ou chuchu de ar Toma Olha só a florzinha que está vindo aqui Que bonitinho Hoje eu peguei ali Está secando muito aquele Orégano Então eu plantei bastante orégano Vem que eu vou te mostrar Vamos ver, Alexia Muita chuva Hoje tivemos que regar tudo Regamos Muita chuva? Muita chuva Muita seca Hoje A chuva talvez venha Final de semana Hoje tivemos que botar água Nas Em todas as plantas Nas pencegueiras Nas flores Em tudo E aqui eu aproveitei E plantei Aqui montagem eu plantei Cuidado, Alexia Aqui, amor Orégano aqui Está vendo? Estou botando pauzinho Sempre que planto Cuidado Para não pisar em cima, Alexia Orégano aqui Vai no ângulo que dá para ver, amor De costa para o sol Outra que isso Olha, Alex, você sabe Animo, você está vendo outro aqui? Sim O outro ali, ó Um pedacinho aqui Pequenininho E outro aqui, ó Eu estava secando Quase Eu botei na terra e botei água Você pode botar os outros Bastante, né? Sim Vamos mostrar os outros Olha este Lulo, como está? Vindo, né? Está vindo, descarregado Olha aqui, amor Aqui é orégano também Cava seco Eu acho que vem Você está em contato com a água Esse não Esse é laranja Olha ali, ó Orégano também Esse é lima Orégano, está vendo? Sim Aqui também Vou ouvir como não dá para a água Vamos mostrar para a água Aqui também Aqui também, Ramon Eu botei para marcar, só Aqui está orégano, está vendo? Uhum E aqui, outro aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vem aqui E aqui, deixa eu te mostrar Como está colorado No lado Se plantea o tema Olha aqui 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 A bagunça da Alexia Olha aqui Põe todos para lá Depois põe todos para lá Porque aqui está atrapalhando a passagem Bora Vem aqui, amor Eu quero te mostrar Como está se formando bem Aquele que está lá Ah, filma o teu pé Botinha nova Filma Que eu vou filmar? Não pode? Como? Não pode filmar Claro que você puxa o pé aqui Olha a botinha dela Nova, de boa qualidade É verdade eu boto Vem aí E tu por que não botou a bota vermelha? E tu caminhou tudo com isso aqui virado Ai, ai, ai Olha só Te vamos caguar Qual das plantas? Colocar aguenta das plantas Olha que flor linda está aqui Qual? Essa é vermelha Isso aqui como é o pessoal Olha Cupertino veio aqui Estava a flor bonita Essa samambaia E dele surgiu as manos lá Veio aqui Se limpou com a samambaia Sim Ai, eu digo Nossa, a flor E tu vai mexendo, né? Ah, mas tem que tirar Esses galhos feios que tem Que bom tirar aquela ali Que secou os galhos Aquelas galinhas papaias A dália mais linda que tinha Olha que bonito que está Fazem bagunça E esse é lindo aqui, ó Formadíssimo, está vendo? Virou mais vizinha Esse foi dos que eu plantei Está vendo aqui, ó? Lindo Lindo, né? Vê se está seco aí por baixo Ou se botaram água de manhã Botaram Botaram Está crescendo lindo Man, este, en este pedregano Aqui só vai mexer a Lene Porque ele plantou Só vai mexer o que? Só você vai mexer nele Não, nenhum Aquele pé estragou Porque um dia Vieram aqui E colheram orégano E colheram A Sofie liberou para colher Uma tia Para não sei quem E quando vieram Estava metade do pé de orégano Dentro de uma bolsa As pessoas não tem noção Assim, de como Colher para não estragar, né? Daí, graças a Deus Ele está se recuperando E estão tirando as mudas Porque ele está secando Cada vez mais Olha, mostra a história Do que o teu compadre Deu, mamã Muda Como é o nome? Mamão, né? Uhum Mamão Mamão E está dando até pena de galinha Ele tira essa pena aí Pedei mamão andino Isso é uma fruta muito boa E o chuchu que está crescendo lindos As galinhas Elas abóbora é incrível Comer a quirela que fica E agora os amigos do canal Nos falaram Que abóbora Até uma amiga de Portugal Me falou Que abóbora Por exemplo Em Portugal Ou qualquer lugar Às vezes acabou Acabou a planta Sabe? E só se vê aquelas abóboras Grandes e secas Ou seja Deixa secar toda a planta E deixa a abóbora ali E ela tem que estar com E não pode tirar O cabinho Quando tirar Ela tem que tirar o cabinho Isso dura cinco Seis meses uma abóbora Estocamos abóbora E guardamos Mas não estocamos não Primeira semana já vai uma De doce e sopa Eu amo abóbora na sopa Aliás Eu estou pensando Essa semana Pegar uma daquelas E já fazer para a sopa E fazer refogada Eu acho que é melhor Deixar elas crescerem Ai Esse aumenta com as abóboras Vai ser umas seis Sete abóboras Olha o chuchu Vem com chuchu Pula Salta 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 Amor de minha vida Dê um beijo Dê-me um beijo Dê-me um beijo Depois ele Quer saltar de novo É isso? Aham Diz ela Outra vez Outra vez Olha já Mais dez vezes Só ele Diz ela Vamos no balanço Vamos no balanço Ai 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 É que Alex Você está acostumada A andar nesse balanço Desde que tinha um ano Agora não Agora está muito mais O ângulo Está muito maior Olha Ai 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 Essa menina é muito forte Muito experta Por que você não senta? Porque estou vendo você aí Se divirtindo Dois paus curando aqui Um ali A gente vai botar mais dois aqui no meio Mais um ali E mais um aqui E vamos pregar eles Daí tudo E quando a gente vai comprar cimento Para o bañeiro Quando fizer o bañeiro Colocamos aqui Também nos pede Dos balanços Dos madeiras Que tem Na estrutura do balanço E fica mais forte ainda Mas por enquanto As crianças Estão super felizes Com esses balanços Vamos ver Um bom de balanço Está muito boa no balanço Você gosta muito? Sim Sim Essa é de joia Essa é minha Essa é de joia Essa é de chico Essa é de chico Essa é de chico Essa é de joia E para cada um E às vezes Tu me emprestas o teu Eu posso andar no teu Muito obrigada E a joia também Jorge também? Também E a mim? Também Eu também me abri Olha Alexia Vai bem alto Deixa eu ver Alexia Como tu faz? Olha Vou mais alto Já vai que agora vou mais alto Diz E você sente saudade Dos teus irmãos que estão na escola? Sim Sim? Mas pronto eles chegam Muito Quando eu estou mais grande Vou para a escola Quando eu estou mais grande Vou para a escola Olha Já vai do bom de filmar Com relação ao sol? Sim A galina Com seus cinco pintinhos Essa é uma galina Já que nasceu aqui E os cinco pintinhos Estão se criando Super bem Eles ficam felizes Quando a gente Abre o galineiro E eles saem para comer E se divertir E a tarde a gente Coloca eles novamente no galineiro Enquanto isso A outra galina Que não tem pintinhos Está colocando ovos Está aí tomando um banho de terra Essas galinas São demais Como não falamos nos vídeos anteriores Que a gente decidiu Comprar alguma coisa menos Todos os meses E Deixar duas pessoas Ajudando aqui em casa Porque agora São as quatro crianças E A gente tem que dar Atenção às quatro Já que tem a escola também Então eles tem que estudar Tem que A gente tem que estar Sempre com eles E A Maria e a Andreina Estão nos ajudando Estão nos ajudando Estes dias Pássí todos os dias Da semana De lunes a sexta Agora elas estão buscando Esses câbles de bananeiro Elas Estão aqui esses câbles De bananeiro Elas cortam Em pedazos No tão pequenos E levam lá para as vacas Isso dura uns dois dias Tres dias para elas Porque Os câbles de bananeiro Como vocês sabem Elas tem muita água Então ele dura uns três Quatro dias E as vacas vão comendo E elas comem tudo Pessoal Incrível que elas comem Tudo Não sei onde está a Maria A Maria está Cortando os câbles de bananeiro Olha só aqui Que cacho de banana E aí está a Maria Cortando Os câbles de bananeiro E as vacas e as vacas E as vacas E as vacas E as comem tudo E as tirafolias Ela não era muito acostumada E agora já estão comendo Súper bem Esse câble de bananeiro E até aí E o cabal Sophie, hoje tem que tentar derrubar duas bananas, né? Sim Olha aquela flor lá Que flor? Depois dos gatos Está bonita Ai, tu não viu a sapaya que tem ali gigante, né? Vem aqui ver Qual flor? Ah, a flor de sapaya Vem aqui ver Ah, mami, olha a sapaya Onde? Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Ah, Giorgia Me disse que por aqui há uma zapata grande Está vendo? Ah, sim Podemos levar ela Ela vai agora? Sim Ah Esta pala Esta pala No, enganchela, desenganchela Pártala, con la mano pártala Mami, eu peço uma pala grande Grande Eu peço uma pala Sim, vamos, pois Eu não sei onde está Não lembra onde está Não E aqui os cafezinhos, pesa Que está sendo super bem Mamãe, eu peço uma pala grande Mamãe, eu peço uma pala grande Mamãe, eu peço uma pala grande Papãe, eu peço uma pala grande Não lembra Por que? Olha só pesa Que? Vem, vem comigo Já, essas já Recoímos Não Não Aqui tem outro pé de pêssego Está crescendo super bem Que bonita Muita gente Muita gente às vezes coça a cabeça ou coça o braço, essa poeira, essa poeira que a gente anda, dá uma coceira na gente, nas crianças também, é um pó bem fino, explica amor, como é o pó, é um pó bem fino, que parece uma areia quando a gente caminha, isso dá coceira, uma areia é um muito pó. Ah, encender a fogata? Sim, amanhã. Nesses dias a gente encende novamente ele. Essa é a gente. Enquanto isso está Andreina aqui limpiando as janelas, que caem muito pó neste tempo de sequia. É muito pó. Pessoal, não esqueçam de inscrever-se no canal, é muito importante que se inscrevam, ativem o sininho, assim vocês recebem sempre as notificações quando a gente lança algum vídeo. Assista a publicidade que é muito importante também para a gente poder receber e conseguir fazendo as coisas aqui no sitio. Den like, comentem, estem sempre conosco, acompanhando nossa novela da vida real. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e tudo de bom. Um grande abraço. Um comienzo de semana maravilhoso e tudo de bom para vocês. Um grande abraço. 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 Obrigado.